Fala moçada bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal estamos aqui com a nossa Black Hawk 5.5 vamos utilizar a luneta Diana 416x44 e o nosso arro pessoal ele está ali a 50 metros de distância vamos fazer aqui algum agrupamento com a nossa Black Hawk vamos ver como ela vai se sair lembrando que estamos aqui no área segura estamos usando o óculos de proteção o chubu que eu vou utilizar meus amigos será o Haldi de 1,21 gramas e o segundo será o Aurok Pointed de 1,15 gramas tá bom eu vou iniciar moçada com o Haldi tá ele tem aí 1,21 gramas vamos ver como que vai sair aí o agrupamento dele tá bom lembrando meus amigos que eu vou utilizar cinco chumbinhos de cada tá bom cinco do Haldi e cinco do Aurok enquanto isso já vai deixando seu like para fortalecer o canal vamos começar aqui com o nosso Haldi tá vamos para o primeiro vamos ver aí se a nossa Black Hawk vai ter um bom agrupamento a cinquenta metros de distância bora lá o primeiro já foi vamos para o segundo lembrando que está ventando bastante aqui isso aí pode atrapalhar o agrupamento tá bom segundo com o Haldi vamos para o terceiro agora vamos para o quarto tá vamos lá e agora vamos para o quinto e último com o chumbinho Haldi tá pronto meus amigos agora vamos lá conferir o nosso resultado de pé e aqui está o resultado do nosso agrupamento moçada ó pegou um chumbinho aqui outra aqui outra aqui três tá três pegaram dentro da bolinha preta e apenas dois um pegou aqui embaixo e o outro aqui tá talvez esse aqui de baixo treme um pouco por isso que ele veio parar aqui mas ó a distância aqui ó de um para o outro outro é de aproximadamente 10 cm tá vendo só diferença muito pequena aqui ó de um chumbinho para o outro tá é um alvo bem pequeno lembrando que é 50 metros de distância ou seja o agrupamento aqui com o Haldi foi bom bom meus amigos agora nós vamos fazer o mesmo teste e dessa vez será com chumbinho Auroque de 1,15 gramas vamos também utilizar com ele 5 chumbinhos tá lembrando que a luneta moçada ela está regulada com chumbinho Haldi tá que ele é mais pesado um pouco talvez o Auroque ele vai dar um pouco de variação porque ele é mais leve tá vamos lá para o segundo alvo com chumbinho Auroque dessa vez hein Mesma distância 50 metros de distância ventando bastante aqui tá mas vamos lá Vamos para o primeiro com Auroque Primeiro já foi Agora vamos para o segundo com Auroque Muito vento viu moçada bastante vento Isso aqui atrapalha um pouco viu Segundo chumbinho Agora vamos para o terceiro com Auroque Agora vamos para o terceiro com Auroque Vamos para o quarto com Auroque E agora vamos para o quinto e último chumbinho tá bom Agora vamos para o quarto com Auroque Agora vamos para o quarto com Auroque Que é mais leve ele variou para cá Pode ver aqui que pegou quatro chumbinhos aqui ó Um, dois, três, quatro Olha só a distância ó A cinquenta metros moçada Aproximadamente aqui ó Cinco centímetros um do outro aqui ó Quatro pegaram aqui ó Apenas um ó Que veio parar aqui tá lembrando moçada Que quando eu fui usar os chumbinhos Eu mirei bem aqui no meio tá bom Mas como ela não estava regulada com Auroque Estava regulada com Raude Ela variou para cá Tá bom Isso é importante Quando for regular a luneta Você tem que regular aí moçada Com o chumbinho que você vai praticar seu esporte tá Bom meus amigos Esse aqui foi o nosso teste de agrupamento Com a nossa Black Hawk 5,5 Já é uma distância boa tá Cinquenta metros de distância Mesmo assim ela se saiu bem Se saiu melhor ainda com o Auroque tá bom Quatro chumbinhos pegaram praticamente Um em cima do outro tá bom Gostaram do vídeo? Deixa o likezinho para fortalecer Tamo junto e até a próxima Tchau Tchau